Preta, Preta, Preta Preta, Preta, Preta Preta, 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 Preta Preta, 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 Preta Preta, 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 Preta Preta, Preta, Preta Enquanto corre a barca, abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vivo a voando, vivo a voando Sem nunca mais parar Ai, 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 saudade, não venha me matar Ai ai, ai ai, saudade, não venha me matar Ai ai, saudade, não venha me matar Ai ai, ai ai, saudade, não venha me matar Lixamar Lixamar